Cara, pega a bola. O quê? Olha o Embanama. Bem, amigos, terminou. O basquete, como a gente conhecia, acabou. Quem ganhou, ganhou. Ainda bem que eu já ganhei. Vamos lá. NBA, não na minha casa. Momentos de bloco na NBA, que agora a gente está assistindo mais vídeos de bloco na NBA, né, cara? Tem sido bem gostosinho. Então, vamos ver. Vai! Paul George. Cara, eu repito, uma parada que eu falei na última temporada. O preço que esse Dallas pagou no bom Daniel Goffert. É Daniel ou Diário de Goffert? Não, Diário de Goffert eu acho que tem NFL, né? Não me lembro o primeiro nome dele. Olha o Magui. o primeiro nome dele. É Daniel, não é? Diário de Goffert eu acho que é da NFL, né? Esse bloco é lendário. Muito bem, acho. O Houston esse ano vem pra copar? Não, copar ainda não, mas o Houston vem pra fazer uma temporada decente. e olha que vem. Olha o Westbrook. Achando que a vida é um morango. Cara, o Lebron faz de propósito o Westbrook. Trinta anos já que ele está na NBA, cara. Ele deixa passar de propósito, Westbrook. Inciso. Olha o Zion aí, ó. O nosso porpetinha. Bala dele, Frank. Eita! Nosso Paolo banqueiro. Daqui a pouco ele vai me irritar. Daqui a pouquinho a gente vai jogar carreira. Olha o nosso banqueiro aí, ó. Aí mais uma vez o meu Magic, hein? Que sacanagem é essa, cara? Nem tô jogando e o Magic já tá me irritando. Calma! Isso aqui é gol tende, gente. Isso aqui é gol tende. Olha o Mbanyama. Snatch block. Você que é do futebol, ó. Isso aí é o Snatch block, ó. Quando o block... O cara pega a bola. O quê? Olha o Mbanyama. Meu amigos, eu me vou. O basquete, como a gente conhecia, acabou. Quem ganhou, ganhou. Quem ganhou, ganhou. Ainda bem que eu já ganhei. Tô tranquilo, Lucão. Não sei você. E eu tô tranquilo. Olha o Duran. Pô, o pior que ele fez certinho pra encampar do block, mas o Duran... QI, né? QI, né? Foi buscar. Olha o Mbby Bradley aí, ó. Eu já falei, né? O Mbby Bradley é o jogador que mais tomou esse tipo de block na história da NBA. Já contei essa história dele. Já contei essa história dele. Nossa, ele levantou a muralha na frente do Godala. De novo o Godala? Ah, não. Não tem necessidade. E aí, o block que ele deu no Wade depois não vai botar, né? Aí tá prejudicando o Brasil. Olha o Zyle. O block que ele deu no Wade não vão colocar, né? Aparentemente. Isso aqui é sacanagem. Olha o ano que me deu isso. Meu, block party. Moleque, esse kit do New Orleans é bonitinho. Tinha até esquecido dele. Anthony Davis é muito foda. Cara, eu cravo essa informação. Cravo. Que se não fosse as lesões do Anthony Davis, ele seria um jogador, assim, muito high level, tá ligado? Tipo assim, brigaria entre os grandes. Brigaria entre os grandes. É que ele joga numa palmolescência, às vezes, que é difícil, né? Por causa das lesões dele. Se ele... Mano, se ele fosse de ferro, mano, ele jogaria muito mais firme, tá ligado? O quê? E seria, pô... Que isso? Block party? Bonito de B, que isso? A bola escapou dele, né? Lebron. Olha o velho, mano. Ah... Come on, man. It's too easy. Essa carinha que ele faz, olha que cena. Essa é foda. É foda porque é double block, mano. Com as duas mãos ainda. Né, amigos? Terminou. Olha o Lebron. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, olha, olha. Aqui, olha. Observe o Lebron James, como ele faz de propósito. Olha, olha, a passadinha. Ele atrasou. 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 Deu aquela caminhadinha. O Lebron James é isso. Cara, o Draymond Green é muito chato, né? É impressionante. Olha o Anthony Davis. Deu aquela caminhadinha. Ih, vai tomar o dele, né? Oh! Olha o Tairiz. Cara, o meu Orlando sofrendo ali, cara. Nem tô jogando, eu já tô chateado. Nossa, esse bloco é lindo. Olha o Jefferson Reis. Essa era a época aí que a gente respeitava o New Orleans, né? Ele vai pegar, ele vai pegar. Bem, amigos? Bem, amigos? Vou pro show do Travis amanhã no Allianz. No Rock Hill, não? Olha o bloco, cara. Ju, até o Ju Rodney também. Cara, o bom mais Leibetros. Inclusive, esse Blazers era muito bom, velho. Esse Blazers merecia mais, velho. Esse Blazers merecia mais. É um baita time, mano. Larry Nance. Achando que a vida é um morango. Olha o Lebron. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Talleyiro! Talleyiro, você tem... Você tem idade o suficiente pra saber enquanto você crescia que o Lebron James já tava dando esse bloco, velho. Tu acha que a vida é um strawberry? Não é possível. Tu acha que a vida é um morango? Nossa! O que é isso? O que é isso? Isso aí é falta. Isso aí é falta. Não, isso aí é falta, pô. Ele não é falta, não. Olha o Lonzo. Olha o Lonzo. Taco Fall. Olha o meu Magic de novo, cara. Eu não aguento mais isso. Toma aí, Lucão. O seu Gordon Ramsay aí, ó. Toma o seu Gordon Ramsay aí, Lucão. O seu Gordon Ramsay aí, ó. Dois blocos. O outro tomou dois blocos. Deron Williams, o bom Deron Williams Quem lembra? Por um breve, por um curto momento Da NBA Aí ele tá se fudendo, beleza Mas ele foi considerado o melhor armador da NBA, tá? Por um curto período, mas foi Quem sabe tá ligado Quem conhece da história sabe Big Al Aí é desnecessário Aí é desnecessário mostrar o sonho Não sei não Não sei não, hein Não sei não, hein Excelente maneira de terminar o vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau